Voltando às aulas é uma dificuldade grande, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, porque sai da rotina normalmente, né? Então não tem horário para acordar, não tem horário para comer, come pai, libera qualquer coisa porque está de férias e aí pode tudo. E voltando complica um pouco, porque tem regras. E para lanche principalmente, né? Precisa de uma alimentação mais saudável, principalmente as crianças, para todo mundo, mas principalmente crianças que estão na fase de desenvolvimento. Então a gente, a partir da entrada das aulas, tem que existir uma regra, tanto para acordar quanto para alimentação. Três horas e alimentos mais saudáveis. Sempre procurar os lanches menos processados, igual pão. Não tem muito jeito de não ser processado, a não ser que a mãe tenha tempo e faça um pão caseiro. Mas aí tem que ser, mas o mínimo possível. Então, para recheio, por exemplo, um queijo minas, que não seja o minas frescal, porque dá aguinha, é difícil levar, mas esse aqui é mais curadinho, não tem problema. Um mel, que é super saudável para criança colocar no pão, ou adulto, tanto faz. Hoje a gente sabe que a margarina faz muito mal. Tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Um iogurte, levar uma granola, se tem uma bolsinha térmica, ou se a escola tem geladeira. E as frutas, ou o suco das frutas, ou a própria fruta, in natura. Agora, verão, então, é mais difícil levar alimentos que têm validade menor. Igual a gente falou do iogurte. Só dá para levar, se a criança tiver na escola uma geladeira, que chega, entrega o lanche, e fica mantido na geladeira até a hora que ela for comer. Se caso não tem esse lanche, isso é fundamental, uma bolsinha térmica. Tanto faz, se está no verão ou inverno, para manter o lanche. Mas o iogurte, essas coisas mais perecíveis, eu acho que não aguentam. Então, escolher suco, que dá para levar a polpa da fruta mesmo, congelada na garrafinha, e lá a criança enche com a água do bebedouro, que já é geladinha, dos perecíveis aqui para recheio. Então, levar o menos perecível possível, que seria uma manteiguinha, ou uma geleia, ou um mel. E as frutas, que aí não tem problema nenhum. In natura, não tem problema nenhum. Qualquer fruta que a criança quiser, ou gostar, e dar prioridade se ela tem intestino bom ou não. Então, se tem intestino mais solto, priorizar a goiaba, caju, e se não tem, a laranja, a uva, qualquer outra fruta que ela goste. Legenda por Sônia Ruberti